Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira e chegou a hora do nosso devocional. O título de hoje é Ser Limpo e o texto bíblico está em Mateus capítulo 8, verso 3, que diz E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era a mais temida de todas as enfermidades. Segundo Ellen White, abre aspas, profundamente arraigada e mortal, era considerada símbolo do pecado. Fecha aspas. Tudo que o leproso tocava era considerado impuro e acreditava-se que até sua respiração era contaminada. Banido da sociedade, da família e dos amigos, sua presença era considerada como contaminadora. Se alguém se aproximasse dele, exigia-se que o doente gritasse, imundo, imundo. A lepra é às vezes chamada de doença anestésica, pois em sua fase inicial não existe nenhum sofrimento, tornando-se ela a mais mortal de todas. Gradativamente, ela consome o corpo da pessoa. Os cabelos e as unhas apodrecem e caem. As juntas dos dedos se reduzem e, em geral, desaparecem. Todo o corpo é atingido. Certa vez, quando Jesus estava ensinando no lago, um leproso observava de longe. Ao ver que o coxo, o cego e o paralítico eram curados, a fé foi fortalecida no coração. Esquecendo-se de todas as restrições, aproximou-se depressa. Seu corpo estava em terrível decomposição. Ao abrir caminho por entre a multidão, as pessoas recuam cheias de terror. Lançando-se aos pés de Jesus, exclama, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus coloca a mão sobre ele e diz, quero. Fica limpo. Imediatamente, a carne do leproso adquire vigor. Os nervos se tornam sensíveis de novo. Os músculos se fortalecem. Ellen White explica, abre aspas, A aspereza e escamosidade, características da pele atingida por lepra, desapareceram, sendo substituídas por um tom suave, como o da pele de uma criança saudável. Fecha aspas. O pecado é semelhante à lepra. Isaías afirma, Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Graças a Deus, Jesus não tem medo de nos tocar. Ele está tão desejoso de pôr a mão e nos purificar do pecado, como estava ao curar o leproso. Esse texto foi escrito por Joy Engelkemer e foi publicado em 1972. Deixe Jesus tocar você hoje. Ele vai curá-lo, vai transformá-lo e vai deixar seu dia ainda mais feliz. Tenha um dia na presença do Senhor. esse assunto foi o fecal. Tenceis foi o que está na presença do Senhor. Legenda Adriana Zanotto